Oi gente, eu sou a Cassiane e esse aqui é o Faixa Faixa do meu novo EP A Voz Faixa número 1, Olha o que Deus faz O que você espera com um tema desse, gente? Essa canção é uma canção pentecostalíssima Sabe quem mandou? Minhas lindinhas Gislane Milena Mandou essa canção pra mim, linda, maravilhosa E eu fiquei com ela na cabeça Eu falei, eu tenho que gravar essa música É uma música poderosa, que fala do poder de Deus Que fala das provas que a gente pode passar Mas se a gente não parar de adorar Querido, se adorar lá atrás, se adorar aqui na frente Se adorar lá no meio, vai receber a bênção do Senhor E você vai poder ver o que o Senhor faz em nosso favor Agora, tem uma parte nessa música que fica na cabeça também, sabe? Só que é profético, olha só Oh, 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 oh Pensa, uma música poderosa que te levanta e que você começa a lembrar que o Deus que você serve é aquele que age, é aquele que faz. Então, meu irmão, olha o que Deus faz por você. Eita glória! Aleluia! Prepare o coração, Deus quer falar com você. Preste atenção no que Ele me manda dizer. Ele viu você entrando no secreto, fechando a porta do teu quarto e quieto. Se ajoelhou e apenas chorou. Sou eu? É você! Ele viu que mesmo sem forças pra clamar, você dobrou os seus joelhos para orar. E é por isso que o trono se moveu. O teu sincero coração, Deus entendeu. Então enxugue o teu rosto e comece a cantar. Deus visita a tua casa e passeia lá. Tem um anjo colhendo tuas lágrimas. Ele pega no ódio e deposita. Lágrima do crente no chão. Não fica. Já desceu, o teu clamor no céu chegou. O incenso subiu, Deus se manifestou. Em chuva de bênção descendo. Levante tua mão, vá recebendo. Receba a cura, receba o livramento. Receba agora, tem bênção descendo. Na frente, no meio e também lá atrás. Que coisa linda, olha o que Deus faz. Já desceu, o teu clamor no céu chegou. O incenso subiu, Deus se manifestou. Em chuva de bênção descendo. Levante sua mão, vá recebendo. Receba a cura, receba o livramento. Receba agora, tem bênção descendo. Na frente, no meio e também lá atrás. Que coisa linda, olha o que Deus faz. Já recebeu aí? Deus parou, só pra te ouvir. Então, não pare de clamar. Você chegou aqui. E não é hora de você parar. A resposta que você pediu. Receba está chegando. Você chegou chorando e vai sair daqui cantando. Olha! Você chegou chorando e vai sair daqui cantando. Você chegou chorando e vai sair daqui cantando. Você chegou chorando e vai sair daqui cantando. Você chegou chorando e vai sair daqui cantando Que coisa linda, vale o que Deus faz Você pode dar glória a Deus aí, irmão? Meu Deus! Aleluia! Faixa número 2 Não sou mais órfão, pensa numa música que me impactou Essa música é do Dimael Carrara Ele me mandou essa canção e eu ouvi Aí eu falei, não, vou ter que ouvir de novo Aí eu ouvi, na segunda vez que eu ouvi Eu já comecei a cantar a música Aí, nesse mesmo dia, quando eu fui dormir Eu dormi cantando E quando eu acordei, eu acordei cantando a música Então eu falei, hum, vou ter que gravar essa canção Então é a canção que fala assim É uma conversa nossa com Deus Dizendo que Ele nos conhece bem E sabe como a gente é As nossas debilidades, nossas fraquezas E mesmo que se algo acontecer Pra nos tirar da posição Aí a gente começa a gritar pro mundo inteiro Ouvi, ei, 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 eu não tô só Eu tenho quem me defenda Eu tenho quem me ama de verdade Porque Ele é bom e é bom em todo tempo E o refrão diz assim E eu não sou mais orfão Eu tenho um pai E o meu pai me ama Ele é tão bom E eu não sou mais orfão Eu tenho um pai Pensa, então essa fica E vão um chicletinho na tua cabeça E você começa, sabe, a usar essa autoridade de filho Que Deus já ministrou sobre a nossa vida Que Ele é pai E Ele cuida de toda a situação De tudo que a gente estiver passando A gente só tem que descansar nele Então usa essa canção, meu querido Deus te dá essa autoridade, sabe De filho Pra falar que você tem um pai Que Ele te ama E Ele é bom Até quando Ele te diz não Então você pode dizer Que você não é mais orfão, não Você tem quem te defenda Amém? Eita glória! Aleluia! Aleluia! Me conheces bem Sabes quem eu sou E mesmo assim Me amas Mesmo sem merecer Teu amor me alcançou Mergulhado estou Em Tua graça Teu amor quebrou os grilhões Teu amor me fez viver outra vez Teu amor me fez ser livre Teu amor me fez ser livre Teu amor me fez ser livre Teu amor me fez seu filho Eu não sou mais amor Eu tenho um Pai e o meu Pai me ama, Ele é tão bom Eu não sou mais órgão, eu tenho um Pai e o meu Pai me ama, Ele é tão bom Eu não sou mais órgão, não, não, eu tenho um Pai Eu não sou mais órgão, não, não, eu tenho um Pai Teu amor me fez, me rei, Teu amor me fez, me rei Obrigada, Deus Teu amor me fez ser livre, ser livre Teu amor me fez ser tão livre Eu não sou mais órgão, eu tenho um Pai e o meu Pai me ama, Ele é tão bom Eu não sou mais órgão, eu tenho um Pai e o meu Pai me ama, Ele é tão bom Eu não sou mais órgão, eu tenho um Pai e o meu Pai me ama, Ele é tão bom Eu não sou mais órgão, eu tenho um Pai e o meu Pai me ama, Ele é tão bom Eu não sou mais órgão, eu tenho um Pai e o meu Pai me ama, Ele é tão bom Eu não sou mais órgão, eu tenho um Pai e o meu Pai me ama, Ele é tão bom Eu não sou mais órgão, eu tenho um Pai e o meu Pai me ama, Ele é tão bom Se você anda ouvindo vozes dizendo que você não é importante pra Deus ou que Deus não vai te ouvir, você tem que entender, você tem que aprender a ouvir É a voz do Pai que clama todos os dias, todos os dias, todos os dias Oh glória a Deus, oh aleluia Faixa número 3 é a Deus vem, que é do Dimael Carrara e o Tairone O Dimael que me mandou essa canção e assim é uma canção pentecostal, bem a minha cara E fala meu irmão que, sabe, Deus vem e olha, detona tudo, derruba muro, Ele quebra o arco, Ele quebra a lança Ele, 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 Ele age, porque quando a gente clama por Ele, né, Ele vem Aí tem uma parte da música que fala, é bem nessa hora que o azeite Ele multiplica Então o milagre Ele vai liberar quando a gente começa a clamar Não para de acreditar e clamar, a nossa fé não pode, né Porque o deserto é só uma passagem Crente sabe que deserto é pra só se fortalecer, né Crescimento, tudo isso fala na letra dessa música E Deus vem, quando Ele vem, Ele quebra tudo e te dá a vitória Você crê, meu irmão Então a gente escolheu essa canção pra começar o lançamento desse novo EP, né Que a gente tá fazendo, que tá... Ai, gente, tá tão lindo, tô tão feliz Mas essa canção a gente decidiu, junto eu, a Marina, a MK, né, a Invelize Pra começar E é uma música que pra mim, assim, é poderosa no Senhor Porque é música profética e ainda é música que te levanta, né Pra que você acredite e clame, clama Clama que Deus vem Olha, eu não conheço um coração contrito Que tenha clamado ao Senhor que Ele não tenha vindo Então clama porque Deus vem Oh, glória Obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Quando a noite estiver escura e o sol se esconder Quando a força estiver pequena e a alma enfraquecer Quando o silêncio for o grito mais alto que sai do coração Quando não se tem palavras pra orar e a lágrima quer rolar Deus vem Se levanta do seu trono Deus vem E as correntes vêm quebrando Ele vem Vem trazendo a vitória Ele vem Ele vem Deus vem Quebrando tudo Deus vem Derrubando os muros Ele vem Pra te socorrer O tempo esteve com você Deus vem Oh, glória Que quebra o arco Deus vem Pra cortar o laço Ele vem Caminhar contigo Ele vem Ele vem É bem nessa hora Que o azeite Ele multiplica E a bênção já está garantida E aqueles olhos que choravam Não choram, não choram, não choram mais Ele é a vida Ele chega e devolve a vida Traga suas lágrimas por um sorriso Que te darão um amigo Como fez comigo Oh, glória Como fez comigo Então glorifica Milagre é pra quem acredita Então mesmo chorando insista No teu limite Ele vai agir Deus vai se levantar Ao teu favor Nem adianta o mínimo se roubou E tudo aquilo que Deus prometeu Vai se realizar Porque Ele é Deus O teu deserto não vai te perder Deserto é pra fazer o frente crescer E toda a alma preparada contra ti Não prosperará Não prosperará Recida essa palavra aí Oh, aleluia Deus vai entrar na tua casa Julgar a tua causa Vai trazer um sorriso Deus vai entrar na tua casa Abre a porta, meu irmão Julgar a tua causa Vai trazer um sorriso É bem nessa hora Oh, glória Que o azeite Ele multiplica E a bênção já está garantida E aqueles olhos que choravam Não choram, não choram, não choram Mas Ele é a vida Ele chega e devolve a vida Traga suas lágrimas por um sorriso Que te darão no amigo Como fez comigo Como fez comigo Então glorifica Milagre é pra quem acredita Então mesmo chorando insista No teu limite Ele vai agir Deus vai se levantar ao teu favor Nem adianta o inimigo se opor E tudo aquilo que Deus prometeu Vai se realizar porque Ele é Deus O teu deserto não vai te deter O deserto é pra fazer o crente crescer E toda arma preparada contra ti Não prosperará Não prosperará Deus vai entrar na tua casa Julgar a tua causa Vai trazer um sorriso Receba aí essa palavra Eu creio meu Deus Eu creio meu Deus Aleluia Vale uma glória a Deus aí, irmão Cada glória que você dá É um soco na cara do diabo Então dá glória Cassiane, eu não sou pentecostal igual você Meu irmão, não tô perguntando isso não Dá glória a Deus logo Pra pôr o diabo pra correr Em nome de Jesus Amém A faixa número 4 É a faixa que tá dando nome a este EP A voz Olha, quando eu falo de a voz Você já começa a imaginar É a voz o quê? Da Cassiane? Não É a voz de Deus É a voz que faz toda a diferença É uma música assim muito poderosa Que fala realmente do poder da voz de Deus Que a voz dele quando é Sabe, quando você consegue ouvir Quando é ecoada Tudo muda Inclusive a nossa vida Se você parasse pra ouvir a voz de Deus Seria tão diferente a tua vida Essa música é uma música muito poderosa Dentro do estúdio quando eu tava gravando Foi assim, um momento assim muito especial Na hora quando eu canto Tem um trecho dela Que tem uma passagem Que canta uma canção da harpa Fala Deus Fala Deus Nossa Deus Eu quase caí Sentindo tanta presença de Deus Saí tremendo Então assim A voz de Deus Ela Ela É poderosa E ela faz mudança na vida De quem quer Ouvir O Senhor está sempre falando algo pra nós O problema é se nós vamos ouvir ou não Mas a voz de Deus está ecoando Ouça a voz De Deus Que você possa cantar comigo dizendo Fala Deus Eu preciso ouvir a tua voz Amém? Amém? Reconheço essa voz de trombeta Que da sarça ao Sinai é a mesma Que estremeceu o coração de João Quando bradou o céu Se lembrou do som Que chamou a Samuel Voz do Pai que é o Filho amado Disse do céu Voz que é um perseguidor Converteu Timbre Santo Te ouviremos Alfa e ômega Rege o universo Traz o teu trono Em nossos versos Breve ressoará Alfa e ômega Alfa e ômega Alfa e ômega Rege o universo Faz o teu trono Em nossos versos Breve ressoará Breve ressoará Breve ressoará Voz que acalma o mar Faz demônios saírem Pode curar E restaurar a vida É a mesma voz É a mesma voz Que me chama Pra sentar à mesa Voz que me dá perdão E eu pudesse Os que julgam A ressurreição É o pão que sacia Alfa e ômega Pelo meu O nome chamará Quando Lázaro ouve sua voz A morte não pode conter O som que toda enfermidade Tem que obedecer No monte santo o Senhor irá Fugir um leão de Judá Clamando pelo meu nome Para o encontrar Ouça a voz de Deus Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com braças do altar Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Se alegre Atendo ao teu Mão da Eu vou te ouvir, meu Deus Aleluia Eu reconheço a voz do meu Deus Aleluia Meu Deus Mãe ômega rege o universo Faz o teu trono em nossos versos Breve ressoará Ao Pai ômega Faz o teu trono em nossos versos Breve ressoará Breve ressoará Voz que acalma o mar Faz demônios saírem Faz decorar E restaurar É a mesma voz Que te chama Pra sentar a mesa Voz que nos dá perdão Breve resso e os que julgam A ressurreição É o bom que sacia Ao Fábio Obeda Pelo meu nome Me chamará Eu vou ouvir meu Deus A voz de Deus está chamando Erecante araba Choreando araba Mas não para de clamar Filho Onde você está? Faixa número 5 Feridas de um soldado Do André Freire Pensa Com esse tema Não parece coisa de filme? Eu já imaginei assim Na hora assim Eu falei uau E eu comecei a ler Primeiro eu li a letra E depois fui ouvir a música Você acredita que eu fiquei Ouvindo essa música? Eu acho que eu ouvi Umas 50 vezes seguidas Porque dentro Eu fui tomar banho Coloquei a música pra tocar Eu fui arrumar meu cabelo Pra ir pra igreja Deixei a música tocando E assim Pra mim foi muito forte A mensagem Quando fala sobre feridas Que a gente pode obter No meio dessa caminhada Porque é natural E do outro lado aí Eu sei que pode ter alguém Ferido também Mas eu estou aqui pra dizer O que essa canção Ministra Vai ministrar sobre a tua vida Que fala assim Eu posso restaurar a tua vida É Deus falando Por mais que as circunstâncias Seja tua inimiga Pensa Não vai ficar assim Ele vai pegar você E vai te colocar Num lugar alto e seguro E vai te fazer mais que vencedor E Deus é que Promete isso pra você Então Ele pode restaurar a tua vida Porque você com ele É maioria É isso que essa mensagem Dessa canção Quer passar pra você Te levantar E entender Que a ferida Do soldado Vai ser cicatrizada Pelo poder que há Na palavra do Senhor Porque ele já liberou Que vai restaurar a tua vida Amém? Dá um amém aí Eita glória! Pai eu te agradeço Deus Pelo teu povo Que tá do outro lado Meus ouvidos Jesus Há vazios que só Deus preenche Há lágrimas que só Ele entende Há feridas que só Deus tem poder pra curar São feridas de uma alma Você diz Senhor, por que não muda esse cenário? Parece que quanto mais eu estou lutando Mais o vento sopra ao contrário Está difícil Muda as circunstâncias que eu vivo Eu luto Mas sou soldado ferido Inumeráveis são meus inimigos Olha Deus diz Eu pego as feridas de um soldado Transformo em experiências e legado Confia em mim E me deixe agir Eu posso restaurar a tua vida Por mais que a circunstância seja a tua inimiga A última palavra é a que vem de cima Mantenha calma e confia Eu posso restaurar a tua vida Eu pego o soldado ferido no chão E ponho um troféu na palma de suas mãos Eu vou mudar Eu vou mudar Transformo em experiências e me deixe agir Transformo em experiências e legado Eu pego o soldado ferido no chão Eu pego o soldado ferido no chão Oh meu Deus E ponho um troféu na palma de suas mãos Eu vou mudar Eu vou mudar A tua vida Você e eu Somos maioria Você só tem que crer Oh meu Deus E aí pessoal Gostaram de saber um pouco mais Sobre o meu novo EP A voz Cada música Agora vocês já sabem Ouça em todas as plataformas digitais Você pode escolher a que você preferir Spotify, Deezer, Apple Music, Youtube Music, Amazon Music, Google Play, Napster Tem tantas Meu Deus Escolhe a sua A que você preferir Claro né E ouça quando, como e onde Você quiser Você pode me levar pra todo lugar Ouça todas as músicas Porque eu tô muito impactada Tá Agora só não se esquece de uma coisa De me seguir em todos os aplicativos Né E também incluir as minhas músicas na sua playlist Tá Pra eu tá sempre abençoando a sua vida Tá bom gente Fica ligado Acompanhe cada uma das minhas canções Dos lançamentos E que Deus abençoe a sua vida Um beijo Hora por mim